Radialista Léo Lima lança a vaquinha para a construção de um novo estúdio. Desde 2019, o Radialista Léo Lima apresenta, de segunda a sexta-feira, o programa do Léo Lima, às 7 da manhã, em mais de 100 emissoras radiofônicas parceiras através da internet e redes sociais. Quem acompanha o profissional da comunicação sabe que o programa não tem patrocínio fixo, somente por temporada, e quando aparece uma publicidade, não cobre as despesas e os objetivos. Através da ideia e incentivo de amigos, Léo está lançando essa vaquinha, que será destinada para a construção de um estúdio definitivo em Recife. Ele já tem um terreno, mas agora precisa de apoio para a construção do local onde faz prestação de serviço diária com vários especialistas que participam do programa de rádio, além das mensagens de otimismo que estão ajudando a saúde mental e milhares e milhares de ouvintes. Para contribuir com a vaquinha virtual é só acessar o site www.vaquinha.com.br e ajudar o radialista a construir o seu estúdio. Então tá aí, ajude ele, o programa de rádio dele é muito bom, ele transmite nas redes sociais, em vários emissores de rádio, ele não tem patrocínio, como eu falei, só por temporada e o dinheiro é pouco, não dá, mas ajude aí com qualquer valor na vaquinha virtual para ele construir o estúdio lá em Recife, tá certo? O programa é muito bom e assista o programa dele também nas redes sociais do rádio, que é muito bom. No Facebook, no YouTube, no Instagram também tem, lá todas as redes sociais ele transmite o programa do Léo Lima, de segunda a sexta-feira, às sete da manhã, nas redes sociais e nas rádios parceiras, tá certo? A informação do próprio blog do Léo Lima, que também é lá exibida ao vivo, em imagens e em áudio, o programa dele, tá certo? Então tá aí. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, a mesma notícia, através das nossas redes sociais, para você ler e ver, curtir, comentar, curtir, escrever, compartilhar, arroba Fala Mais Online. Tchau, tchau.